Skins e capas anti-poeira pro seu console ficar lindo é na Popiart Skins, link na descrição. E aí galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos falar dos principais lançamentos de games agora em março de 2024. O mês abre com The Outlast Trials no dia 5 de março, pra tudo aí quanto a plataforma menos o Nintendo Switch, que vai ser um novo jogo de Outlast, de terror sobrevivência em primeira pessoa, porém focado no multiplayer, em desafios com até 4 jogadores. Então todo o terror de Outlast, aquela temática pesada pra caramba, com sanguinolência e o caramba 4, estão ligados como o Outlast é pesadíssimo, vai agora ser disponível pra jogar com os brothers, entendeu? Então provavelmente vai ser um jogo bem legal de jogar com a galera, todo mundo passar medo junto, gritar no chat, e acho que vai ter muita live aí de streamer e tal fazendo juntos pra jogar esse tipo de jogo, né? É bem cara mesmo de ser um jogo pra fazer live com a galera e zoar junto e morrer de medo junto. Então The Outlast Trials, o novo jogo de Outlast, agora multiplayer, sai no dia 5. Já no dia 8 de março, também pra tudo que é plataforma menos suitão, chega o WWE 2K24, o novo jogo de WWE, né? De luta livre da WWE, que vem melhorando a cada ano, né? Eles te cometeram alguns erros alguns anos atrás aí, mas agora os jogos estão ficando bem sólidos. Vai trazer, é claro, gráficos melhorados, novidades no gameplay, muitos novos modos, novos lutadores aí atualizados, sejam suas partes gráficas, sejam suas partes de gameplay, com lutadores novos alguns entrando e um saindo, o mesmo de sempre. É igual um FIFA novo, é um WWE novo, vocês já estão ligados como funciona. Então WWE 2K24, ou WWE 2K24, sai no dia 8 de março. E no dia 14 de março, chega um remaster bem bacana, remaster que na verdade eu esperei por muitos anos e tô curioso pra ver qual é que vai ser, se vai funcionar hoje em dia, que é o Star Wars Battlefront Classic Collection, cara. Um remaster do primeiro e segundo Star Wars Battlefront, lá da era do Playstation 2, vocês se lembram? Que eu joguei muito no Play 2, mas numa época, né, em que aqui no Brasil não dava pra jogar online, tá ligado? Você jogava só o modo campanhazinha do jogo, jogava os modinhos pra atirar nos inimigos e tal, só que os primeiros Battlefronts eram muito maneiros e claro que a proposta deles sempre foi de ser jogado online. Agora, eles vão chegar remasterizados aí pra tudo que é plataforma atual hoje em dia, Play 4, 5, Xbox One, Series, Nintendo Switch, PC, com gráficos levemente melhorados, maior resolução, FPS e tal, porém, o principal chamariz é que o jogo vai vir com multiplayer de até 64 jogadores e com crossplay, ou seja, todo mundo dessas plataformas que eu mencionei vai poder jogar junto até 64 pessoas no mesmo server. Pro sidãozinho pequenininho que queria muito jogar esse jogo online e ver como é que era, isso é um sonho se realizando, tá ligado? Eu tô bem curioso pra ver como é que vai ser esse jogo que era tão irado lá no Play 2, hoje em dia, jogando todo mundo entre plataformas e até 64 pessoas online, eu acho que vai ser muito maneiro. Então, Star Wars Battlefront Classic Collection chegando dia 14 de março. Já no dia 15 de março, chega mais um porte milagroso pro Nintendo Switch, que é o Kingdom Come Deliverance, a versão royal dele aparentemente, que é a versão que vem com todas as expansões, DLCs e conteúdos extras. Kingdom Come é um dos jogos mais pesados que temos na atual geração, seja pelos seus gráficos, seu mundo aberto e tudo mais, no PC mesmo, ele é um jogo muito pesado e agora os caras vão meter o jogo no sweetão, mano. Vamos ver como é que vai rodar e se rodar bem, os caras merecem todas as palmas do mundo, porque é um jogo muito pesado, muito elevado pro que o Switch pode oferecer de poder de hardware. Pra quem não conhece, Kingdom Come Deliverance é um RPG em primeira pessoa, medieval e em mundo aberto, que se propõe a ser muito realista não só nos seus gráficos, mas também nas suas abordagens medievais, seja no combate, nas suas escolhas, no seu dia a dia. É um jogo muito querido, muito elogiado e que vai chegar ao Switch agora, mesmo sendo ultra pesado. Vamos ver se vai rodar bem no console da Nintendo. Vamos saber disso a partir do dia 15 de março. E no dia 19 de março, Hi-Fi Rush chega pra Playstation 5. O hack and slash rítmico da Bethesda, que saiu exclusivamente pro Xbox e PC no começo do ano passado, direto no Game Pass, agora está chegando ao Playstation 5 também. Muitos achavam que ele ia vir direto pro Nintendo Switch, parece que ainda não, mas eu não duvido nem um pouco que esse jogo em breve chegue ao Switch, tá? Só que neste momento, agora 19 de março, é pro Playstation 5 apenas. É um jogo muito lindo, cheio de carisma, muito engraçado, com uma gameplay diferenciada, já que ele é um hack and slash, né? Estilo no Devil May Cry fazer combo dos inimigos e tal, mas você tem que fazer isso no ritmo da música que tá tocando no jogo, da batida e por aí vai. Tudo com um universo muito único e muito carisma. Jogue esse jogo quando ele chegar no Play 5. Aí o mês começa a ficar realmente interessante, no dia 20 de março, que sai o Alone in the Dark Remake, cara. Mais um remake de survival horror aí, nos mesmos moldes de um Dead Space Remake, de um Resident Evil Remake, só que agora com Alone in the Dark, que também vai trazer aí gráficos modernizados, câmera over the shoulder, né, por trás do ombro ali pra mirar e atirar nos monstros e tal, e também até atores e atrizes famosas pros papéis dos personagens principais. O jogo chega apenas pra nova geração, no dia 20 de março. Vamos ficar de olho pra ver se ele vai entrar no hall da fama aí, né, dos jogos de survival horror refeitos que temos hoje em dia. Já no dia 21 de março, chega Horizon Forbidden West, a versão de PC, isso mesmo. Vocês sabem que o Horizon 2, né, podendo se dizer, que é o Forbidden West, lançou pro Play 4 e Play 5 em 2022, e agora finalmente tá chegando ao PC, junto com todo o seu conteúdo extra, né, suas DLCs, expansões que saíram, skins extras e tal, vai chegar sua versão completinha aí pro PC. O Horizon Zero Dawn já tava no PC há um tempo, então é um rumo natural que os exclusivos de Play acabam chegando ao PC, inevitavelmente. Provavelmente o próximo vai ser God of War Ragnarok, viu, vamos ficar de olho. Mas no dia 21 de março, chega o Horizon Forbidden West pro PC. E no dia 22 de março, tá abarrotado de jogo, viu, tem três grandes lançamentos no mesmo dia, começando aí por Dragon's Dogma 2, uma sequência milagrosa que ninguém achou que ia existir, mas que existe e que parece que vai ser incrível, candidato fortíssimo a um dos melhores games do ano. Jogo de ação e aventura e RPG em terceira pessoa, onde você tem o seu personagem e também seus membros da sua party, que você sumona e são coisas diferentes, né, você sumona um mago, sumona um arqueiro, um guerreiro e por aí vai, e vocês tem que enfrentar inimigos e caçar monstros e chefões em mundo aberto, com batalhas extremamente épicas contra esses chefões e criaturas, que muitas vezes são gigantescos ou tem toda uma estratégia pra enfrentar eles. Tudo isso com uma ótima movimentação, ótimas animações, gameplay refinadíssima, muitos elementos de RPG e gráficos super bonitos, chegando agora pra nova geração, Play 5, Xbox Series e PC, no dia 22 de março. Então fique esperto que Dragon's Dogma 2 tá vindo aí. Já no mesmo dia, exclusivamente pra Playstation 5, chega Rise of the Ronin, novo jogo de samurai em mundo aberto, feito pelo mesmo estúdio, mesmo criadores de Nioh. O jogo tá com gráficos muito bonitos, um mundo enorme pra explorar, toda essa temática aí de Ronin, né, de samurai, que parece ser muito louca, e uma gameplay um pouco mais arcade, né, não vai esperando algo tipo Ghost of Tsushima, que é um pouco mais realista, não, a parada é um pouco mais em fazer combos, enfrentar inimigos com vários golpes psicodélicos, mas tudo muito refinado, com combos e golpes lindos pra caramba na tela, parece que tá muito irado. Fãs da temática, ou de Nioh, com certeza tem que jogar esse jogo, e ele chega ao Playstation 5 no dia 22 de março. E no mesmo dia, só que exclusivamente pro Nintendo Switch, chega Princess Peach Showtime, sim, isso mesmo, um jogo da Princesa Peach. Jogo esse de ação, aventura e plataforma, onde vamos controlar a Peach em diferentes cenários e com diferentes vestimentas, né. Então de acordo com a roupa que ela veste, ela vai ter uma habilidade específica. Então vai ter a Peach sereia que pode nadar, vai ter a Peach detetive, vai ter a Peach super heroína pra enfrentar os inimigos, vai ter a Peach cowboy, vai ter a Peach até de artes marciais, que vem enfrentar os inimigos na porrada. Enfim, tá muito legal a proposta do jogo, com gráficos bem bonitos, bem no estilo dos jogos da Nintendo mesmo. E parece ser uma experiência bem diferenciada, bem bacana. Claro que com aquela identidade da Nintendo, de ser um jogo de aventura ali, plataforma, mas com toda a criatividade das diferentes roupas e abordagens com a Princesa Peach. Os primeiros grandes exclusivos do ano aí pro Nintendo Switch, então vamos ficar de olho que chega no dia 22 de março também. E pra encerrar o mês, nós temos Salt Park Snow Day saindo no dia 26 de março, que é um novo jogo de Salt Park feito pela mesma galera, o mesmo estúdio que fez os outros RPG de Salt Park, sabe? O Fractured But Whole e o Stick of Truth. Só que dessa vez o jogo não é um RPG, e sim é um jogo de terceira pessoa de ação e aventura em mundo aberto, online cooperativo pra jogar com os amigos, em um momento em que uma tempestade de neve ali numa avalanche atinge a escola e a cidade de Salt Park e as crianças têm que se unir pra defender a escola de goblins e monstros e inimigos que estão invadindo. Então você tem uma gameplay ali em terceira pessoa de combate, misturando elementos de RPG e tal, principalmente pra jogar com os amigos online e ter quatro jogadores. A proposta parece ser bem divertida, com todo o humor e piadas de Salt Park, que a gente sabe como são, né? E gráficos bem legais que remetem ao desenho, mas ainda assim dessa vez são 3D. Então Salt Park Snow Day chega pra Play 5, Xbox Series X, ES, PC e Nintendo Switch no dia 26 de março. Calma aí que esse jogo na verdade é o último do mês, porque ele chegou de última hora, seu anúncio, pra fim de março, dia 28 de março, que é o Pepper Grinder, cara. Um jogo indie que tá há muitos anos em desenvolvimento e que é muito divertido. Ele é um game de plataforma em 2D, onde a sua protagonista tem uma furadeira, e com essa furadeira você vai furando partes do cenário e vai atravessando ele com movimentos fluidos e tendo que ter a precisão ali de pular de um lugar pro outro, pra não errar o pulo, não acertar o inimigo, não perder vida, não cair num buraco e morrer. O jogo tem muita personalidade, uma gameplay muito refinada. E o mais legal é que já tem uma demo de sua nível dele pra você baixar e testar qual é a do jogo. Eu baixei essa demo e amei, cara. A proposta tá muito legal. Você pode baixar a demo no Nintendo Switch ou no PC e o jogo vai sair no dia 28 de março justamente pra essas duas plataformas, Switch e PC. Provavelmente depois de algum tempo ele vai chegar às outras também. Mas agora, dia 28 de março, lança Pepper Grider pra Nintendo Switch e PC. Enfim, mano, esses são os principais lançamentos de março agora de 2024. Comenta quais desses jogos você vai jogar e quais você gostaria de ver aqui no canal, porque alguns deles com certeza eu vou trazer. Se inscreve pra não perder mais nada, ativa o sininho, deixa o like. Aqui foi seu amigo de sempre, Cidão do Game. Falou! E aí E aí E aí E aí Tchau.